E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, NiceQuest! Então pessoal, dessa vez eu vou mostrar pra vocês como eu pego meu vale-compras na NiceQuest, bora? Uou, meu Deus! Que beleza! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos abrir o aplicativo, NiceQuest. Já não tem mais nenhuma pesquisa, né? Responde tudo, vamos lá em loja. Ok. Ele tem várias opções, né? Tem casa, cozinha, eletrônicos, entretenimento, imprimíveis, infantil, leitura, saúde e beleza. Vale Presentes. É nesse que eu gosto. Bora lá! Ai, delícia! Aqui no Vale Presentes você tem a opção de carregar seu celular, Tim, Oi, Claro e aí vai embora. Tem a loja Livraria Cultura, recarregue R$40,00, Zino, Netshoes e o que eu quero mesmo é Playstation Store. Beleza? Vamos lá! Meu saldo é de R$448,00. O da Playstation Store é R$415,00. Vamos pegar esse vale aí, né? Bora! O valor do vale é de R$60,00, né? Já vou deixar lá preparado na minha conta, né? Bora trocar? Bora! Ok. Vale Presentes, Playstation. O meu saldo só estava a pegar um. Vamos resgatar. Finalizar pedido. Pedido confirmado. Enviamos a confirmação do seu pedido para o seu e-mail. Siga a descrição nas instruções para aproveitamento do seu presente. Ok. Felicidade. Opa! Já chegou, hein? Bora lá, vamos ver o nosso pedido, né? Opa! Beleza! Vamos aqui no computador. Olá, Ricardo! Aqui está o seu presente. Oh! Bacana! Vale Presente da Playstation Store. R$60,00. É! Tá bom! Então, pessoal, vamos selecionar aqui esse código, né? Vale Presente de R$60,00. Vamos selecionar essa URL e colar no navegador. Aí já vai aparecer o código aqui da Playstation Store. R$60,00. Aqui está o código. Vale Compra. Vamos copiar ele. Beleza! Este código tem o valor de R$60,00. Deixe adicionar esse fundo à sua carteira? É claro! Bora adicionar. Obrigado! R$60,00 foi adicionado à sua carteira. A sua quantia atual da carteira é de R$60,00. Concluído. Vamos lá analisar aqui. Gerenciamento de pagamentos. Ok, pessoal. Confirações de pagamentos. Saldo da carteira R$60,00, hein? É isso aí, pessoal. Vamos lá votar na NiceQuest. Muito bacana. Esse site é um site de pesquisa, né? Você vai respondendo as pesquisas, você vai ganhando o dinheiro deles que se chama Caracóis. Vai juntando, vai juntando. Aí você escolhe o que você quer trocar, beleza? No meu caso, foi o quê? O Vale Presente. Todos eles têm um valor correspondente aos seus Caracóis. Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. É nóis, Alain. NiceQuest! De todo o povo brasileiro.